E fudeu, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu Já é raiz, sai a rodada Canta comigo, vai Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não tem você, virou um desequilíbrio pra viver Que razão que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei daquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas no início eu insisto em escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu E fudeu, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não tem você, virou um desequilíbrio pra viver E razão que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei daquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Lembra você e eu, lembra você e eu Alô meu empresário Rafael de Lima Você vai do Barreco Eu vou te dar um rap, um rap, te levo pro meu barra Me faz bombar de se mucar e me tacu, tacu, tacu Eu vou te dar um vapo, vapo, te levo pro meu barraco Me faz bombar de se mucar e me tacu, tacu Começa a mamar Começa a mamar Começa a mamar Arregaça o paradão Começa a mamar Começa a mamar Escarcaram, bebê, escarcaram o paradão Para tudo cedo Fugir no cavalo Bona, bota, bota, bota A treta, a treta, cinco minutinhos Mó na mão, sete a sete, em cima de tudo embaixo de mim Eu vou te dar um vapo, vapo, te levo pro meu barraco Me faz bombar de se mucar e me tacu, tacu, tacu Eu vou te dar um vapo, vapo, te levo pro meu barraco Me faz bombar de se mucar e me tacu, tacu, tacu Olha a ver, olha a ver Começa a mamar 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 Essa é a ele, gravações Essa é a minha galera Eu sou o Alberto Cedinho Max Drive Eu falei Max Drive Para Bruno Odonto, meu dentista estourado Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Cavalo selado com luvas fora Palácio do rabo, minha vez é agora Hora batisteira me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver Vou deitado Cavalo selado com luvas fora Palácio do rabo, minha vez é agora Hora batisteira me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver O combustível do raqueiro É um litro de drede Tem que beber no gargalo, é pro boiá ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, é pro boiá ficar de pé Ontem tem bola, eu tô no meio, maquejada eu tô no meio Dançando com a raquerinha, no meio de um desmatelo Ontem tem bola, eu tô no meio, maquejada eu tô no meio Dançando com a raquerinha, no meio de um desmatelo O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, é pro boi não ficar de pé Onde tem bolão eu tô no meio, com aquejada eu tô no meio Dançando com a raquerinha, no meio do desmatelo Onde tem bolão eu tô no meio, com aquejada eu tô no meio Dançando com a raquerinha, no meio do desmatelo O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar de pé Olha o meu parceiro João Paulo Gela Goela Meu parceiro Renato, rei da Gela Se é raiz, sai a rodada Se a busca é nova, meus parceiros é a dinâmica Raiz, sai a rodada Pai, pés Antes de fazer Não, não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber, se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer dentro da minha cama Mas a minha cama não vai ter você Vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser Vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Olha a minha galera da Tigre, proteção, vem por lá Vai Distribuidora Suíça, olha o meu parceiro Tasso Meu parceiro Adriano Shopping Caio Campina Grande, aquele abraço Galera do Poço GB e Caraúmas Pare, pare, pés Antes de fazer Não, não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber, se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer dentro da minha cama Mas a minha cama não vai ter você Vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser Vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer dentro da minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser Vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Rezé a empalada Mas a boca não dá vasiga Com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a onda com minha cara E fala E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Rezé a empalada Mas a boca não dá vasiga Com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a onda com minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Olha meu parceiro Adriano, distribuido na Suíça Em nome da Tigre, proteção veicular É, na taça do shopping Vai, 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 é vai, sai a rodada Atualizei de novo A laqueira até amanhã Me acompanhe quem quiser Vou passar da migarrada Comprar um litro de lé Uma lata de batuta Também não pode faltar E o X na CD Pode me acompanhar Hoje tem Todo mundo corredado E eu chamei duas quegras Uma lá e dois viado Hoje tem Vou tomar uma na peste Vou beber uma daquelas Pra eu ver da Terra Chama Alô, Júlio Berg Meu prefeito Lá com o teu menor Meu parceiro Jalcimado Bruno Brandão Chama O meu vaqueiro vai te tocar A vaqueira até amanhã Me acompanhe quem quiser Vou passar da migarrada Comprar um litro de lé Uma lata de batuta Também não pode faltar Um barato cachorrão Pode me acompanhar Hoje tem Todo mundo convidado Já chamei duas quegras Uma lá e dois viado Hoje tem Vou tomar uma na peste Vou tomar uma naquelas Pra eu ver essa terra Hoje tem Todo mundo convidado Já chamei duas quegras Uma lá e dois viado Hoje tem Vou tomar uma na peste Vou beber uma naquelas Pra eu ver a Terra Terra Em nome da Beto Esporte Alô meu parceiro Marcos S.A. Dede da Pancalor Vinícius Dourado Vamos lá Tigre em proteção Rei claro Segura a América da Issa Malhar É sucesso Vamos lá Vai 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 Tô morado Em Nova York Deixei o norte Vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Só português E fui pra danar Encontrei Uma americana Me deu uma cama Só pra me ajudar No quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela disse Vai com uma bicha Vai com uma bicha Alô meu amor Ela disse Vai com uma bicha Vai com uma bicha Alô meu amor E eu deixei Que vai Alô meu amor Alô Chopeca Campina Grã Meu parceiro Tá Incrível Em Dona Suíça Oberto Vamos lá No mar É Nova York Deixei o norte Vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Já bato E lembra Da mar Encontrei Uma americana Me deu uma cama Só pra me ajudar No quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela disse Vai com uma bicha Vai com uma bicha I love Amor Ela disse Vai com uma bicha Vai com uma bicha I love Amor É banho Essa roda Vai no lago Paca Tela e cara Ovas E o grande Dó Vai descendo Meu vaca Tive Proteção Veicular Vai Tu me deixou E nem olhou pra trás Eu apaixonado Perdi a minha paz Nem esperou A poeira baixar E já caiu Na bagaceira Na bagaceira Passei tritadinha Chorando o dia inteiro Bebi até o figado Perdi Arrego Mas só que tu não esperava Me ligar E eu falo Desse jeito Lembra que Um dia Fui atrás Perdi Pelo amor De Deus Volta pra mim E tu me respondeu Falando simplesmente Não me liga mais Eu não liguei Olha como os da volta Desse mundo Tu batendo na minha porta No fumo No fumo Eu não liguei Olha como os da volta Desse mundo Tu batendo na minha porta Não fumo Não fumo Lembra que Eu um dia Fui atrás Perdi Pelo amor De Deus Volta pra mim E tu me respondeu Falando simplesmente Não me liga mais Eu não liguei Olha como os da volta Desse mundo Tu batendo na minha porta No fumo No fumo Eu não liguei Olha como os da volta Desse mundo Tu batendo na minha porta No fumo No fumo Max Drive Eu falei Max Drive Eita Para o Júlio Dê Esse motel Hoje eu saio de casa Cruzando meus dedos É dia de jogar Posteio todo o meu dinheiro Tô aqui Tomando A mesa de plástico E o cachorrinho Latindo Pedindo churrasco Por ela Eu Virei um apostador Só pra ganhar O seu amor Rosa Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Oh Rosa Oh Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Junta a bala e vai-se embora Olha o meu parceiro Olha o meu parceiro Vinicius Rosa Oh Rosa Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Junta a bala e vai-se embora Alô Juninho Alves Galera de Caraúmas Bora Pedro Lucas Vou dar beijo Pra meu filho Rio Alô Francisco Alô meu parceiro Alex Fadal Vamos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto